Estimular diálogos, proporcionar conhecimento, você pode usar toda essa estrutura completa para trabalhar no co-working. Aqui na entrada, uma linda loja de moda dá boas-vindas aos visitantes do espaço. E olha só o charme da decoração aqui do Evade. Todos esses móveis da Breton tem cada coisa linda aqui. Se você precisa de mais privacidade na sua opinião, você pode usar as salas que o Evade estabiliza. Tudo isso para as mulheres terem um espaço lindo para trabalhar. O Evade ainda conta com uma programação mensal intensa de palestras com debates sobre diversos temas. Tudo isso para proporcionar o elo entre elas. Olá, eu sou a Roberta Peporini, jornalista e apresentadora. E eu tenho a alegria de estrear hoje com você o Evá na TV. O Evá na TV é um programa direcionado ao universo feminino. E bem diferente de tudo o que você já viu por aí. Em cada edição, nós teremos uma convidada que vai contar sobre carreira, trajetória, maternidade, casamento. No quadro, quem é ela? No quadro, o estilo dela, eu tenho certeza que você vai se divertir com as nossas convidadas e a consultora de estilo Marcela Moura com várias sugestões de looks imperdíveis. E é claro que a gente vai ter o Minuto da Beleza com a Patrícia Conde, proprietária do Estúdio Leste, com muitas dicas para você. E para finalizar, a nossa apresentadora Carla Mota vai deixar nossas convidadas literalmente numa saia justa, com várias perguntas picantes e indiscretas no quadro No Divã com Ela. Mais uma vez, é um grande prazer estarmos aqui e eu sei que você não vai sair daí. Vem com a gente! Eu sou a Carla Mota, seja bem-vinda ao programa Evar na TV. E hoje eu estou aqui com a maravilhosa Eliane Dias. A Eliane Dias, ela é empresária de show business, ela gerencia hoje mais de oito bandas. Ela é empresária do ramo da moda, ela é conselheira da OB, ela é ativista de causas raciais e LGBTQIA+. E ela é mãe, mulher negra, enfim, ela é tudo isso. Seja bem-vinda, Eliane! Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco hoje. É um prazer enorme estar aqui no Evar, uma parceira que me abraçou no novo projeto da IEVO. E eu não poderia dizer não, né? Eu nem pensei duas vezes. Me chamou, foi eu aqui. Isso eu faço, né? Eliane, conta pra gente como é que você consegue gerenciar tudo isso. Depois de criar dois filhos, tudo que vem, o lucro, né? Ficou muito fácil, eu acho, assim. Ficou fácil, assim. A pandemia ficou um pouco difícil. É, imagina, 2020 foi um ano bem desafiador, principalmente pra quem está no ramo musical. Como é que vocês se reinventaram? Foi uma loucura, né? Está sendo uma loucura 2021. Previsão de show, provavelmente, em 2022. E aí tive que cancelar shows, acalmar artistas, reinventar, fazer a roda e trabalhar bastante com o streaming, concentrar em produção. Então, os artistas foram fazer longos discos, escrever letras. A gente vai criando, né? Me dediquei mais a IEVO. Então, já que em março não tinha show, eu voltei todinha pra IEVO. E a gente lançou a marca IEVO em agosto. Então, se não dá pra fazer alguma coisa, a gente tem que fazer outra. Porque não pode ficar, né, desesperada, chorando. Tem que dar tempo ao tempo. É como se está grávida. Se está grávida, são nove meses e ponto final. Então, é isso. É isso, né? Ter calma, tranquilidade e passar por isso. Gente, eu não falei, mas ela é a esposa do Mano Brown. E uma das bandas que ela gerencia é a do Mano Brown. Como que é isso? Trabalhar com o marido? O UFC. É um UFC. É um UFC? Eu fiquei pensando, o que é um UFC? O que é um UFC, gente? É um UFC. Eu entendo. Meu marido também dá uns pitacos aqui, né? É um UFC. É um UFC. E a gente... Eu sou uma ativista, mas eu sou mulher, se eu for menina. E mulher sabe dar um jeitinho com as coisas, né? Tem horas que eu acho que eu vou pra cima, e tem horas que eu ignoro, e tem horas que eu faço sorrisinho. Faz um sorrisinho, finge que está tudo bem e segue a vida. Mulher tem essas artimanhas, né? A gente é mulher, a gente tem essas artimanhas. Que massa. Mas é fácil, porque de vez em quando a gente não tem paciência, né? De vez em quando a gente está voltando a falar assim, sai daqui. Mas a gente não faz isso. A gente pensa, respira e dá um jeitinho. E uma outra banda que a Eliane gerencia são os Racionais. E é verdade, teve um tempo que eles não gostariam de ter uma mulher gerenciando. Isso foi verdade? Como é que você superou isso? Como é que eles te acolheram? Eu costumo dizer que o seu desejo é uma ordem. Eu estava no quarto ano de Direito e eu queria administrar o Racionais. E isso em 2007. Eu queria administrar só a parte jurídica. Eu não queria ser empresária do Racionais. Como eu estava no quarto ano de Direito, ir estudando de Direito é um demônio, né? A gente sabe de tudo. A pior coisa é estudante de Direito. E eu estava naquele meu auge pleno. E eu vi que tinha algumas coisas na parte jurídica que precisavam serem corrigidas. E aí, era outro tempo, né? O Brasil é hoje, em 2021, um Brasil machista, né? Capitalista, machista. Imagine em 2007. Como é que não era, né? Então, era outro tempo. E aí, eles falaram, não, a gente não quer mulher no grupo. Ainda mais uma mulher como você. E eu falei, uma mulher como eu como. Uma mulher como eu como. Me explique. Como eu como. Mas é uma mulher mandona. Uma mulher que toma iniciativa, que me espera, que vai pra cima, que decide se perguntar se pode ou não. E aí, voltando lá no seu desejo é uma ordem, chegamos em 2012. É, eu estava lá organizada, com o meu escritório de advocacia montado, trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior da América Latina. Estava com os meus projetos, fazendo Direito Tributário no Mackenzie. e eles me chamaram pra trabalhar. A minha vida toda do jeito que eu queria. E eu parei tudo aqui e fui administrar a herança dos meus filhos, né? Então, eu preciso lembrar que eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso porque meus filhos são herdeiros do Mano Bral e eu precisava administrar todas as músicas, todas as obras do Racionais, precisavam estar certinhas, porque eu não vou ficar pra sempre aqui, ele também não. Espero que ele demore bastante pra ir, mas quando ele for, a poupancinha tá lá guardadinha dos meus filhos. É isso. E essa foi a intenção. E a advogada, a advogada pensa assim mesmo. que eu queria a mente, a sucessão na nossa, no nosso mundo existe. Existe a sucessão. E eu pensei como advogada. E como você departamentaliza isso no seu cérebro? Prazeres, né? Faço tudo por prazer. Prazeres, né? Então, quando é... O melhor trabalho é aquele que a gente se diverte, né? Então, se eu não tô me divertindo muito no mundo da música, eu tô me divertindo no mundo da moda. Então, são prazeres, né? A gente tem que se permitir fazer coisas gostosas. Direito é a minha paixão, né? Eu sou apaixonada pelo direito. Eu quis estudar direito desde os 9 anos de idade. É a minha paixão. Entretanto, devido às circunstâncias, eu fui levada a ser empresária no nome do show business. E eu precisava organizar isso. E aí, as bandas foram chegando e eu fui acolhendo e eu fui trabalhando, vendo que eu tinha capacidade pra trabalhar. Tô trabalhando com a Lineker também, que está fazendo Manhãs de Setembro, entra em 200 países agora, nos próximos meses. Vai explodir. Ela é assim, Manhãs de Setembro, é todo voltado pras canções da Fina da Manuza, que a Danza tem. É uma série linda. Aí chegou Lineker, aí tinha Manu Brau, aí a gente tem Danzo, Ian Kivin, enfim, oito artistas. E aí, eu não posso largar minha paixão, que é o direito. Eu não posso ficar sofrendo porque estamos numa pandemia, mas eu posso ter erro e ser feliz com ela. E qual mensagem que você quer deixar, Eli, pra essas mulheres que estão assistindo a gente hoje, que às vezes estão nessa função super multifacetadas, como você é? Qual a mensagem que você quer deixar pra ela? A mensagem que eu deixo é que as mulheres têm que se iniciem em algum momento, se colocam em primeiro lugar, é uma coisa que eu costumo falar sempre, né? E a gente tem que se colocar em algum momento em primeiro lugar. O que eu quero nesse momento é não fazer nada, eu ficar aqui, eu não entro perto. Eu vou ficar aqui oito horas sem fazer nada, mas é isso que eu quero. A gente tem que ter essa prioridade, a gente tem que ser prioridade, né? A gente tem que estar em primeiro lugar nas nossas prioridades. E é muito difícil mulher fazer isso, a gente sempre faz uma coisa pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. A gente se doa muito. É, gente, é. Então, eu fico olhando assim que muita mulher, tipo, parecia que estava sem paciência de pintar o cabelo, porque elas não estão pintando o cabelo na pandemia e falam, eu não vou pintar o cabelo, porque aquilo não era pra ela, era pro outro. Entendeu? Agora não. Ou não vou pintar o cabelo, então, aí, né? E o papado, eu bebei com o cabelo branquinho, eu falei, nossa, ela estava de cerco cheio de pintar o cabelo, né? Então, às vezes, a gente se arruma o que parece que é pra gente, mas não é, pro outro, e é uma obrigação. Então, a gente tem que ser prioridade das nossas prioridades, eu penso assim, né? Eli, agora vamos conhecer seu estilo, hein? Eu trouxe a Marcela Moura aqui, ela é da Persona Imagem, fantástica, que a gente vai falar um pouco mais sobre o seu estilo. Topa? Topo. muito reservada, não sei se as respostas serão ligadas. Ah, tenho certeza, que vai ficar muito bom. Tchau. 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 Tchau.